Falo com o meu professor João Passilho, que dessa vez faz de forma, eu recibo aqui, de forma bem calca. O professor tem que dar o seu nome, o senhor. Isso, porque... Nossa nome, o candidato, o senhor candidato, o arquivo, o senhor. Foi feito aos 200 mil e o comitê financeiro do governo, que eu te ensino bem tarde, no dia 9 de nove de 14. Eu tenho aqui, se os senhores fizeram, um do ensino.